Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigão do RMPC Mania. Hoje eu venho aqui mostrar para vocês como ficou meu Helios, meu ROG Helios né, da Asus aqui ó, gabinete, depois que eu já modifiquei muita coisa nela já. No último vídeo que eu fiz eu coloquei com uma placa da ROG também né, e coloquei mais ou menos aqui um Auto Curl normal né, e agora eu fiz com Auto Curl Custom né, e queria mostrar para vocês como ficou, só que do jeito que tá aí é meio provisório né, ainda vou mudar ainda, eu quero fazer com tubo rígido né, aí eu montei desse jeito, eu desmontei um computador do meu filho lá, passei o meu para ele, desmontei o dele e peguei as peças para montar esse aqui né, porque o outro lá ainda eu não consegui completar ainda, falta processador, faltam umas coisas ainda, outra placa ROG que eu tenho é a Z490 né, então eu montei com um i9, com uma Z390 né, uma RTX 2080 né, vou mostrar para vocês como vai ficar. Antes de começar aí ó, já dá aquele like para ajudar a gente aí no canal, para crescer cada vez mais, tem vários vídeos também, pode assistir de boa aí, sinta vontade no nosso canal aí, canal mais bagaceiro aqui do Brasil aqui, Brasil não, do Japão, do mundo aí, do YouTube, sei lá de onde que é, aí aqui o meu Jack Sparrow aqui ó, comprei esse dia aí, então vou mostrar para vocês como ficou aqui né, começar com a parte da frente aqui ó, eu tirei os originais né, os fãs de 140 que tinha né, da ROG, que era tudo preto né, e coloquei três fãs de 140 também RGB, da Alpha Q, coloquei com RGB ali ó, até que ficou bonito hein, e na parte de dentro aqui ó, não sei se dá para vocês ver direito, em cima eu coloquei um radiador de 360 milímetros né, da Big Sky ali, Big Sky, coloquei um de 360 aqui na frente também, branco, RTX 2080, com processador i9, com bloco da Ike também, uma placa-mãe Z390, os fãs eu coloquei os brancos que eu tinha né, eu não tinha uns preto, aí eu coloquei os brancos que eu tinha, da Ike né, RGB também ó, coloquei 6, coloquei essa bomba aqui da, da Ike também né, esse indicador de fluxo aqui também, coloquei uma fonte de 850 né, e que mais, tá por enquanto só isso, e as mangueiras também é da Ike, os fit também é da Ike, coloquei, é um kit completo que vem 10 né, vem 10 fit né, 10 acho que vai dar certinho né, 2 radiador, o bloco e a GPU né, vem 10 fit né, só como eu tinha 10 aí ia faltar aqui né, aí eu fiz uma gambiarra aqui e coloquei mais um aqui né, sem ser da Ike aqui né, coloquei esse aqui, mas esse aqui é provisório né, fiz com mangueira, só para ver como que ia ficar né, essas memórias da Galaxy aqui é 3600 MHz, tem 32 GB aí, de memória, tem memória pra caramba aí, mas eu vou tirar duas para eu colocar no outro computador ainda, eu coloquei só para ver como que ia ficar, mas vocês viram depois de montado, ele é grande né, ele é bem grande o gabinete, é bem grandão, mas depois de montado você viu que o espaço fica curto ali dentro ali né, coloquei o sistema autônomo pulso, ele já ficou meio curto ali ó, ficou meio apertadinho, é que as coisas também tudo grande né, essa bomba aqui é muito grande ó, eu arrumei uma menor, não, eu arrumei um reservatório menor né, estou pensando em colocar aí, vou ver como vai ficar, mas não é tão pequeno também, estou esperando dar coragem aqui, eu quero colocar com um tubo rígido para ver como fica né, porque essas mangueiras é bem fácil de instalar, é mais suave né, do que tubo rígido, tubo rígido tem que ficar dobrando, esquentando, tem que pensar antes de colocar né, mangueira não, você só corta o tamanho certinho ali ó, vai encaixando e faz sinca, é fácil desmanchar também, desmontar para tirar a água, limpar, fazer as coisas né, é bem mais fácil do que o tubo rígido, então do jeito que está aí né, a temperatura dela está ficando mais ou menos assim ó, CPU 30, 32, sem fazer overclock sem nada, só paradinha ali, liguei e ele está assim ó, desse jeito com essa temperatura, mas quando começa a jogar já esquenta, ele chega mais ou menos 50, 60, o CPU e a placa de vídeo, eu achei que ficou muito né, a placa de vídeo ficou meio 60, 50, 55, o processador também 50, 55, eu achei que ficou um pouquinho alta a temperatura, mas eu não sei o que eu fiz de errado aqui, porque na verdade esses fãs aqui ó, é de 120 né, só coloquei na frente, é 140 né, aí eu não sei se o ar e a pressão está dando certinho no radiador, para resfriar ele né, aí pode ser isso também, não está refrigerando direito, e em cima eu coloquei de 120 também, só que o radiador é 120 também né, é 360, 120 cada, agora eu não sei porque estava esquentando muito. Bom galera, eu comecei a jogar um pouquinho aqui o Fortnite para ver como que ficava a temperatura né, e olha aqui ó, a temperatura como ficou ó, o CPU está ficando uns 40, 50, 49, 50, e a GPU fica 55, 60, e a GPU está 98% também né, também está com 1.9 isso aqui né, deixa eu ver a configuração aqui ó, está com 1.9 e a 2080 né, 32 GHz de memória, está essa temperatura aí, eu estou querendo colocar o tubo rígido, dar uma acertada no radiador, não sei se é o radiador que está deixando ela meio quentinha, ou se dá para melhorar ou é assim mesmo né. Fiz um vídeo rapidinho só para mostrar para vocês como ficou o meu PC né, espero que vocês gostaram aí do vídeo, gostaram aí do PC como ficou ó, o bagulho ficou meio louco hein, mas estou pensando em colocar tubo rígido nela, vamos ver se eu mudo alguma coisa ali. Galera apaguei a luz aqui para mostrar para vocês como que fica no escuro aqui ó, o bagulho fica bem colorido o bagulho hein, RGB na V hein, olha aqui na parte da frente, ficou bem legal né, o RGB dela né, esse fã de 140 da Alphacool aqui RGB é da hora hein, gostei dele, bem bonito. Então tá aí, mais um vídeo finalizado aí, espero que vocês gostaram aí do conteúdo que eu fiz para vocês, fiz um vídeo rapidinho para não demorar muito né, só para mostrar para vocês como ficou essa bagaceira aí, espero que não esqueça de dar aquela curtida, se inscreva no canal aí para quem está chegando, tem vários vídeos lá no canal, fica à vontade, e qualquer coisa aí, qualquer dúvida, ou qualquer dica aí que vocês possam me dar aí, só escrever nos comentários, que eu vou tentar responder na medida do possível, e até mais, fui! Tchau! 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 Tchau!